Galera, eu resolvi comprar o fone CMF Everything Buds, que é da marca Nothing, famosa pelo Nothing Ear 1 e 2. Como ele é barato, eu achei que seria um fone mais básico, com boa qualidade, mas que não chegasse aos pés dos modelos mais famosos. Mas eu estava errado. Os fones são sensacionais e custam bem menos, por volta dos R$ 220 no AliExpress. Você pode ver na minha tabela comparativa que as notas deles são bem altas para fones nessa faixa de preço. Acesse esse ranking pelo link aqui da descrição, onde eu dou as notas de qualidade e comparo com os mais de 200 fones que eu já testei. E se você tiver interesse nos fones, o link de compra vai estar aqui embaixo também. Bom, ele vem então nessa caixinha aqui, nessa caixinha pequena mesmo, vem isso daqui dentro. Ele tem somente esses dois pares de borrachinhas extra aqui, não tem mais nada dentro dela, tá? Então, inclusive, não vem com cabo de carregamento, que é USB tipo C. E aqui o manual bem completinho também e os fones estão aqui, tá bom? Então, ele tem esse formato quadrado aqui, bem interessante. Tem essa rodinha aqui, gira, tem um giro bem macio aqui mesmo. Então, mostra-se uma qualidade de construção muito boa. Isso aqui é simplesmente para você colocar aquelas cordinhas aqui, apesar de ele não ter vindo com nenhuma cordinha dessa. Ele vem aqui para você colocar, para ficar aquela alça, para ficar fácil da gente carregar os fones. E aí ele vai girar aqui nesses dois sentidos aqui, tá bom? Então, tem essa bolinha aqui, mas na verdade não é nada, isso daqui não acende, não tem nada disso. Aqui na lateral a gente tem entrada de carregamento USB tipo C. E aqui a gente tem um botãozinho, apesar de ser difícil de ver, tem um botãozinho aqui nessa lateral que acende já o LED aqui também, mostrando para a gente como que está a carga da bateria, tá? Mas quando a gente abre, também já acende o LED aqui também. Então, ele já entra no modo de pareamento, tá? Deixa eu tirar esse plástico aqui, que vem na parte de dentro. E é justamente mostrando aqui as informações também dos fones e da case, tá? Aqui na parte de dentro tem escrito CMF by Nothing, então como você pode ver, é dessa marca Nothing mesmo, tá? E aqui a gente abre ele, né? Vamos pegar aqui os fones, na parte de baixo não tem nada, tá? Os fones, eles têm um formato legal aqui, interessante, né? Com encaixe bom, tem uma bolinha aqui na parte de cima, que é justamente onde a gente vai acionar os toques dele, né? Tem aqui também esse desenho aqui, que parece ser tipo uma logo dele, né? E está aqui o microfone na lateral, tem esses dois microfones aqui. Então, para a gente ver aí, eu já vou te mostrar também como que é essa qualidade, tá? Acho um pouquinho mais grossa, redondinha aqui, tem um acabamento muito interessante. Então, os fones são bem interessantes, a borrachinha um pouquinho mais rígida também, mas fica bastante confortável aí, tá? Esses fones têm 45 mAh, você vai conseguir ter uma autonomia de 8 horas, sem contar com a carga da case. Agora, contando aqui com a carga, a gente chega até 35 horas e meia, porque essa case aqui tem 460 mAh, tá? Agora, se a gente ligar o ANC, vai cair aí para 5 horas e meia, mais ou menos, e 24 horas totais. Mas tem carregamento rápido, tá? Então, abrimos aqui, colocamos os fones aqui dentro, fechamos a case e já vai começar a carregar. E depois de 10 minutos, você já vai ter por volta de 6 a 6 horas e meia de autonomia. Isso aí, contando com a ANC desligado, tá? E o protocolo de resistência dos fones é o IP54, apesar de não ter um protocolo para case, tá? Então, é só para os fones mesmo. Ele tem um encaixe muito bom, né? Você sente uma pequena pressão nos ouvidos, que dá aquela segurança excelente de que eles não vão se mover nos ouvidos, não importa qual movimento que você faça. Mas não pressiona tanto assim, a ponto de machucar, tá? Na verdade, eu achei confortável, coloquei as borrachinhas que ficou perfeita nos meus ouvidos e eu não tive nenhum problema, tá? De desconforto, de incômodo ou até mesmo de caírem dos ouvidos. Inclusive, ele isola muito bem, tá? Ele tem um Bluetooth 5.3, né? Quando a gente abre a case, ele aparece lá no seu celular como CMF Buds. Aí basta a gente clicar para fazer a conexão. Se por acaso não der certo, você tem um botãozinho para entrar no modo de pareamento ou você pode até resetar. E para isso, você coloca os fones na case e segura o botão da case por 10 segundos com ela aberta que os fones vão resetar. Bom, e ele tem multiponto e é muito simples da gente conectar. A primeira coisa, a gente abre e conecta no primeiro dispositivo lá normalmente. Depois, é só a gente segurar pressionado aqui por 3 segundos que ele vai entrar no modo de pareamento, não vai desconectar do primeiro e aí você conecta no segundo e pronto. Ele já vai estar conectado aí nos dois fones funcionando, tá? Mas infelizmente, ele não inverte automaticamente. Para inverter, você precisa pausar no primeiro, depois dar play no segundo, tá? E ele funciona muito bem, apesar de demorar por volta de 5 segundos para inverter, ele inverte todas as vezes. É só você dar play no dispositivo que você está querendo ouvir. Bom, e ele funciona no mesmo aplicativo Nothing. Basta você conectar que ele vai reconhecer lá e vai trazer aqui com o nome Buds. Aqui nos três pontinhos, então, a gente pode fazer a conexão, né? A gente pode criar a nossa conta aqui no aplicativo. Ele já vai mostrar aqui qual é o fone que está conectado. A gente pode conectar um outro dispositivo. E tem também aqui as configurações do aplicativo, tá? Notificações, tem como você atualizar o aplicativo, ver qual que é a cor que você quer utilizar, né? Eu gosto do escuro, mas pode deixar aqui no claro ou então no escuro. Ele está seguindo aqui o sistema do meu celular, que é no modo escuro. E algumas outras informações aqui, mas é do próprio aplicativo mesmo, tá? Aqui já são as configurações dos fones. Então, ele tem detecção de uso, né? A gente pode habilitar e desabilitar essa detecção de uso, que nada mais é do que quando você retira os fones do ouvido, ele vai pausar. Quando você coloca, ele ativa novamente, ele dá o play novamente na música. O modo jogo, você pode ativar e desativar aqui também. Ele tem aqui também o multiponto, que você precisa habilitar ele aqui. Ele já te mostra também quais são os dois dispositivos que você já conectou. E basta você marcar aqui para ele fazer essa conexão de novo, tá? Então, funciona tranquilamente aqui no aplicativo para você controlar isso também. Tem como você mandar encontrar os fones. Basta você pressionar aqui. Ele vai começar a emitir um som. Ó, é baixinho, tá? Mas, dependendo aí de onde tiver os fones, você vai conseguir encontrar facilmente também, tá? Então, aqui a gente tem a parte de atualização, tá? Como você pode ver aqui, tem um novo update para fazer. Não vou fazer agora, porque vai demorar um pouquinho, mas logo eu vou fazer aqui também, tá? Ele acabou de liberar, porque eu já tinha atualizado. E aqui a gente tem as informações de nome, o Bluetooth, o serial number. E aqui também, algumas informações de ajuda aqui, dependendo dos fones, tá? No caso aqui, do Nothing Air 1 e 2. E tem aqui do Stick também. Então, e aqui a gente mostra do Buzz. E tem também, inclusive, o Buzz Pro, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem a primeira tela onde mostra os fones e mostra como que está a carga de cada lado, né? Inclusive, ele mostra como que está a carga da case também. Isso é bem interessante. Geralmente, os aplicativos não mostram a carga da case. Então, os dois fones estão 100%. E no caso aqui, a case também está com 100%, tá? A gente tem aqui o equalizador, que a gente pode escolher qual que a gente quer aqui. O rock, o pop, o eletrônico, o clássico. Ou então, dar uma potencializada nas vozes. Ou a gente pode simplesmente criar o nosso aqui também. A gente pode selecionar aqui os médios, como que a gente quer, os agudos e os graves, tá? Ou então, a gente pode deixar nesse daqui, que ele vai simplesmente trazer o padrão dele aí, tá? Então, a gente tem aqui também, em questão de som, o Ultra Bass, que a gente pode ativar. Pode deixar ele aqui ativado ou desativado. Mas eu vou ser bem sincero, então eu não percebi nenhuma diferença nessa questão do Ultra Bass aqui, tá? Pode até ser que, para você, vai funcionar. Ou até alguma atualização. Talvez aquela atualização corrija isso. Mas eu não percebi diferença significativa ativando esse Ultra Bass aqui ou não, tá? A gente tem aqui também os controles, onde a gente pode configurar os toques dos fones aqui, né? Então, aqui no lado esquerdo primeiro, né? A gente escolhe esquerdo e direito. Então, aqui no lado esquerdo, duas vezes a gente pode colocar ele para dar play ou pause. Passar para a música anterior, para a próxima música, chamar assistente. E duas vezes ele vai atender e encerrar ligações também, tá? Então, a gente pode já selecionar aqui qual que a gente quer escolher. Pode ver que tem as mesmas opções aqui para o toque duplo, tá? E o toque triplo também tem aqui menos opções, né? Simplesmente música anterior, próxima música, chamar assistente. E aqui também, do lado direito, a mesma coisa, tá? E tocar e segurar é o controle de ruído, onde a gente pode escolher se ele vai passar pelo desligado ou não. Então, ele vai passar primeiro aqui pelo modo transparência, o modo ANC e desligado. Ou a gente pode simplesmente escolher um dos lados para chamar assistente, tá? Então, o lado direito a gente passa pelos controles de ruído. E aqui do lado esquerdo a gente pode colocar como assistente também. Se eu tirar aqui, ele vai estar sempre entre os modos de transparência e o modo ANC, tá bom? E a gente tem dois toques e segurar também, onde a gente pode controlar o volume. Então, a gente pode colocar para aumentar o volume, no lado direito, no lado esquerdo, para diminuir o volume. Então, eu vou deixar aqui, aumentar no lado direito, lado esquerdo, diminuir o volume. Chamar assistente, já está no outro toque e não fazer nada, né? Eu não vou colocar esse daqui. Vamos utilizá-lo, tocar duas vezes e segurar, tá bom? E aí, a gente vem aqui para a parte do controle de ruídos, onde ele está desligado agora. Mas, se eu ativar aqui o modo ANC, que é o modo único mesmo, tá? Não tem como você escolher algum nível de ANC. Mas, ele tem sim uma ótima eficiência, tá? Elimina bem os ruídos. Isso comparando sempre aí, mesmo ambiente, mesmo barulho de ambiente. Apesar de não ter como selecionar, né? Esse modo de redução de ruído de vento, ele faz isso automaticamente. Então, ele elimina completamente aquele chiado chato. Mas, também, ele reduz a eficiência, o que é normal nessa função, tá? A gente tem aqui, também, o modo transparência, que é o modo ambiente, que a gente chama, né? Nesse caso aqui, ele é bom, né? Dá para a gente ouvir o som ambiente com clareza. Então, vai dar para você conversar tranquilamente sem tirar os fones. Mas, quando a gente fala, dá para sentir que faltou abrir um pouco mais os microfones, tá? Ainda dá para perceber que tem um pequeno bloqueio ali das borrachinhas dos fones. E, nesse modo aqui, também, ele tem a adaptação automática de ruído de vento. Ou seja, ele reduz, também, esses chiados chatos aí, quando bate o vento aqui nos fones. Bom, agora, eu estou aqui com os fones CMF Buds, que são esses fones da Nothing, para a gente poder avaliar como que é a qualidade do microfone dele. Então, estou fazendo esse teste aqui, utilizando os dois fones, para a gente ver se atende ou não como que é essa qualidade do microfone dele. E, é claro, estou estando aqui, também, no ambiente mais ruidoso, né? Para a gente ver como que ele se comporta, como que ele faz essa redução de ruído em ligações, para a gente ver se é o suficiente aí ou não. Bom, e ao contrário do que eu esperava, a qualidade de som dele não deixou a desejar em relação ao famoso Nothing Ear 2. Na verdade, continuou excelente. Volume muito bom, dá para a gente ouvir no máximo, sem incomodar. Mas, se fosse um pouco mais alto, eu acho que poderia começar a incomodar, tá? Porque ele já tem um volume muito bom. No modo automático de som, lá do aplicativo, ele tem um equilíbrio excelente, uma imersão muito boa, com os graves bem definidos e firmes, sem deixar extravasar mesmo nos volumes mais altos. E também tem os subgraves bem presentes. E todos os modos pré-definidos do aplicativo funcionam muito bem, deixando o som equilibrado. Naquele estilo que você selecionar mesmo, eu gostei demais de testar as equalizações pré-definidas. Exceto, é claro, o Ultra Bass, como eu te falei, não funciona, tá? Eu não percebi nenhuma diferença. Então, falando aí de nível de qualidade de som, eu qualifico ele em mesmo nível do Nothing Ear 2, que é excelente, tá? Fora que ele está bem mais em conta, né? Ele custa R$220, está barato pela qualidade dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Um abraço e dá uma olhada agora também nos testes de eleito. Aí o cara não tem ação lá fora, não tem BDR, não investe em nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho